O Novinha Malvada O Novinha Malvada O Novinha Malvada Quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Bora jogar, bora jogar, bora jogar Ela vai jogar de ladinho, de frente e de A liga vai jogar de ladinho, de frente e de costa Então joga de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar, bora jogar Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa malvada se apaixona Barengo, Alé e o GG Acertamos de novo LP, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fervelo e chapéu Rai Lucão, o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no metido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no metido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando Dentro da Rai Lutz LP, Palcão, Tubarão O pau torrando e o Sufilme em pretão Hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fervelo e chapéu Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no metido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no metido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando Dentro da Rai Lutz LP, Palcão, Tubarão E pra você não esquecer É mais um do Alibir Esse é o DJ F7 Tó, 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 Tó com a Fumadão É mais um do Alibir É J, D, C No Fitch No Fitch Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sentando, jogando de quatro Na onda, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sentando, jogando de quatro Na onda, tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz E acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes E é sempre equilibrada Cinquenta por cento Sato e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Sato e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Sato e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Sato e os outros Mas cinquenta safada Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sentando, jogando de quatro Na onda, tu vai Você sabe que eu me amarro Pô, novecentos Tá ligado aquele gol bolinha Aquele gol quadrado Eles tão famosão, mano Várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Vixe, gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas que os placos cheios O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nove adentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou É isso aí, só É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Ganha novecentes! Nove, zero, zero, ei Viu o que é? Desença pra mim sim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do voo Vixe, golpe e se vovô Vou te amassar dentro do voo Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Lanja em casa Mas ela só quer peão de cor Avistamentos de objetos não identificados e desaparecimentos misteriosos aumentam globalmente Enquanto testemunhos relatam lutos estranhos do céu A ansiedade é o que está acontecendo Vai cá do martes É pra droga, pra droga, pra droga não vai entrar Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a la coxa importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a la coxa importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, mu Ponto house na língua, mu É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Aredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não se terei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola pra frente Pare tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhade, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhade, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhade, cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhade, cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhade, cai essa língua passando em mim Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó... que pó... Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó... que pó... Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Bota a mãozinha na parede, Poc, Poc, Poc Manda a parede, Poc, 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 Poc Bem no Poc Fico aqui imaginando tudo o que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho, que naturalmente vai acontecer Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pokypok Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pokypok Manda a parede, pokypok Manda a parede, pokypok Vem no pokypok PANK Forces Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando o Insta Do seu cinema particular A lula, desaparece, eu quero mais, vem Sem flecha, só luz natural, vem O sol na pele é surreal, vem E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando salda Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando salda Me dando salda Ele me dando salda Ela me dando salda Se ela quiser ficar comigo, tem que tá assarradinho Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando o Insta Do seu cinema particular A lua, desaparece, eu quero mais, baby Se flecha, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando salda Me dando salda Ele me dando salda Ela me dando salda Ele me dando salda Marina Senna Marina Senna, bebê Rambam do bicho Volta pra bater do parejão Gerenci Rio de Janeiro Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Ê Bebop Eu estava na rua Na rua da água, de goqui de radinha Cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Eu tava na rua da água, de goqui de radinha Cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Não sei se é teu jeito, ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Eu teco mesmo, eu fando mesmo, ela pede dentro Eu jogo dentro Eu teco mesmo, eu fando mesmo, ela pede dentro Eu jogo dentro Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Eu tava na rua da água, de goqui de radinha Cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Fala pra sentar e sarrar na gocada Fala pra sentar e sarrar na gocada Fala pra ela 24 por 48, minha favela vai tocar E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou o Ciela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, a barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Uh! Big sensação, hein Rafinha? Big love! É rojão pesado, meu velho! Coladinho, 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 vai! Voltado a de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta os dias, festa, farra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só E eu sou o homem de uma mulher só Passei de nave e ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama num bico um pouco distante Se satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Chapa do bucana fala que me ama Toma, 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 toma Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanas Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Senta, ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta, toma, 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 toma Senta, ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta, toma, 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 toma Tô com o trompete, vai cá DJ Felipe, amor e amor e amor E perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa toda delicinha Amanheceu um dia ela só quer sentar Ela pede, ela pede pro cria da tapa na raba Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Então toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma Rafa na tapa na raba Na raba produce Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Estourou, papai! Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bondão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Bem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Bem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Estourou papá! É o nome do papá! Cê tá rebolando pro patrão 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 Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito O que? O que? O que? Seus! Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem Quem for de fontes e massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá 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 tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agota quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e menino astuto Agota quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai fuder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alade Tropa do rússio só tem menino selvagem Fude, fude, fude sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fuder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Eu sei que é amor Nós dois dentro do carro Entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo Por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não É pra tocar no paredão Isso é não, tu faz Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro Entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo Por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro E tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Bota a piseira e vem cumprir esse pé Sem envolvimento, né Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer o final Lembra você de agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer o final Lembra você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço É Andrézinho beijando sem querer ser beijando É Andrézinho beijando DJ Lúcia A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido, com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido, com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de sem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido, com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido, com a sua cara de safada Olha o príncipe! Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma casada de aliança no bus Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando tava afundado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando tava afundado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Mandei nos grupos, hoje tem gente Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, bairão Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Quanto na sala, no carro, barato, a só Vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quanto na sala, no carro, barato, a só Vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina